Boa noite. A produção convidou para o programa desta noite um jornalista que depois de passar 50 anos se ocupando com os fatos do dia, resolveu se interessar pelos fatos de ontem. E tem feito pesquisas muito interessantes, algumas delas merecendo prêmios. Pois é, e exatamente porque ele está percorrendo o passado e conjugando verbos na primeira pessoa que nós o trouxemos aqui. para que traga algumas cenas dessa autobiografia que ele está escrevendo. É com ele, com Walter Galvani, que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu em Canoas e hoje mora em Guaíba. Ele é jornalista, eu já disse, e tudo começou lá em Canoas, no jornal Expressão que ele ajudou a fundar. Aí veio para Calda Júnior, 45 anos de Correio do Povo. Aliás, de Calda Júnior. Ele começou como o repórter esportivo do Correio do Povo. Mas depois, ele foi redator, subchefe de reportagem, chefe de reportagem, subsecretário, secretário de redação e diretor de redação. Isso dos três jornais da Calda Júnior. Correio, Folha da Manhã e Folha da Tarde. Ele foi o último diretor de redação da Folha da Tarde. Ele também trabalhou na Rádio Guaíba, na Rádio Pampa, Rádio Gaúcha, Revista do Globo. E que outros jornais do interior, vários, né? Vários. Eu, inclusive, mantenho crônicas hoje no ABC Domingo, do Grupo Editorial Sinos, no Diário Popular de Pelotas, na Nova Folha Guaibense, que com esse nome homenageia a antiga Folha da Tarde. Mas é um jornal bem novo e bem feito, que está circulando na cidade onde eu estou morando. E andaste pipocando em alguns jornais do exterior também. Sim, sim. Sempre alguma participação fora, colaborei, inclusive, num período com o Clarim de Buenos Aires, que é uma glória, porque é um grande jornal argentino, né? E que me foi propiciado por um contato pessoal com amigos, que eu fiz lá. E aquilo me propiciou, digamos, um patamar interessantíssimo. Bom, tem vários livros publicados. Começou com este livro aqui de crônicas. Brasil por Linhas Tortas. Foi o primeiro. Bom, depois tem vários, tem ensaios jornalísticos, tem romance, tem novela. Ele continua escrevendo, continua publicando. E ele tem merecido vários prêmios exatamente por isso. Ele tem, que eu acho bem interessante, Informação ou Morte, que é um ensaio jornalístico. Isso. Ele tem Um Século de Poder, Os Bastidores da Calda Júnior, que é uma história de todos nós, eu acho. Olha a Folha, Amor, Traição e Morte, de um jornal. E tem também um livro preparado especialmente para as comemorações dos 500 anos de descoberta do Brasil. Chama Nau Capitânia, Pedro Álvares Cabral. Como e com quem começamos. Ele foi, gente, patrono da 49ª Feira do Livro de Porto Alegre. Mas foi também patrono em São Sebastião do Caí, Gramado, Guaíba, Bagé, Caçapapa do Sul. Bom, ele faz parte do Conselho Estadual de Cultura, foi presidente duas vezes, eu acho, né? E ele ocupa a cadeira 25 da Academia Rio Grandense de Letras. Não sei se disse tudo, Galvani. Eu acho que o fundamental está dito. Essas realmente são os momentos, vamos dizer, de maior destaque dentro da minha carreira de tanto tempo. Bom, tudo isso vai aparecer no livro, na autobiografia. Em que pé está a autobiografia? É, e vai, eu espero, porque eu estou redigindo aos poucos. De vez em quando me ocorre uma coisa e eu boto aquilo num capítulo, que mais adiante eu vou decidir aonde vai entrar no esquema do livro. Então, eu não vou escrever uma coisa assim, dia por dia, porque isso ninguém vai ler, não interessa. A rotina do dia a dia, que é nada, né? Mas, alguns momentos interessantes, importantes episódios que eu vivi, enfim, a gente viveu tanta coisa, não é, Ivete? Você trabalhou tantos anos junto comigo, lá na Calda Junior, inclusive. E atravessamos tantos momentos, né? Bons, mais ou menos, maus, teve de tudo, não é? E na minha vida particular também, cadê? Então, são coisas que eu estou, vamos dizer, tirando o pó, sacudindo e dali. Isso aqui vale a pena, aquilo vale a pena, escrevo sobre isso, me aprofundo naquilo. E no que acho que eu já tenho os elementos necessários, eu já saio redigindo. Outros, vou para as coleções de jornais, para os documentos, pesquisar. Tu tens sido surpreendido por alguns fatos da tua própria história? Eu tenho sido surpreendido com o meu caradurismo e a minha capacidade de contar coisas que eu não tocava para ninguém. Você sabe que eu tive na minha infância e adolescência um apelido que me impossibilitava de ser sério ou alguma coisa na vida? Por qualquer razão, um companheiro de colégio me apelidou de mosquito elétrico. O que você acha, Ivete? Que tu eras um hiper agitado. E magrinho, e pequenininho, e ganhei um campeonato de salto em altura. Quer dizer, tudo isso aconteceu no La Salle, em Canoas, glorioso La Salle, porque lá eu tive professores maravilhosos, inclusive o irmão Henrique Justo, que leciona na PUC, que é o criador do curso de psicologia da PUC, foi meu primeiro professor de literatura, professor maravilhoso. Hoje, lúcido com 91 anos, graças a Deus. E quando ele era meu professor, eu pensava que ele era um irmão bem mais velho, como todos os outros. Aí eu descobri que quando ele me lecionou, ele tinha 23 anos, Ivete. E criou, ele criou, este grêmio literário que nós fundamos lá dentro. Aí esse colega mal intencionado, que queria me derrubar, me apelidou de mosquito elétrico. É uma história que eu vou contar nesse livro. Como é que ela se originou e o que que houve. Tu vais contar também como é que começou esse jornalista, porque tu saísse do La Salle e já ajudaste a fundar um jornal em Canoas e já desce para cá. Bom, acontece que em 1954, todo mundo tinha uma motivação política muito grande. Nós estávamos na reta final daquele período de denuncismo do Udenismo, a União Democrática Nacional, que era capitaneada pelo Carlos de Lacerda e que fazia manifestações e acusações praticamente diárias ao presidente Getúlio Vargas. E então criaram-se campos bastante opostos. Grupo de gente que fechava com Getúlio Vargas e grupo de gente que fechava com os seus inimigos, adversários políticos, cujo adversário mais famoso, como eu disse, era o Carlos de Lacerda. Tudo isso culminou, as pessoas que viveram a época sabem disso, outros que estudaram história também sabem, é claro. Culminou no dia 24 de agosto, quando Getúlio Vargas se suicidou. Sua morte foi o desfecho de uma dramática crise que colocou no centro do palco político Vargas e o jornalista Carlos Lacerda, símbolo e motor da oposição ao presidente. A principal acusação oposicionista a Getúlio Vargas era a de que ele pretendia implantar no país uma república sindicalista inspirada nos métodos do ditador argentino Perón. Tu estavas em Canoas então? Canoas. E qual era o teu lado? Eu morava em Canoas. Não, não, qual era o teu lado? O meu lado era o udenismo, porque eu tinha grandes amigos, inclusive um poeta que mora em Canoas até hoje, poeta Canabarro Trois, e que era filho do líder da UDN local. Então nós estávamos gostando muito daquela história do Carlos Lacerda atacar o Getúlio Vargas daquele jeito, botando todos os podres, e o que não era podre também, enfim, atacando diariamente. Então a morte foi festejada por vocês? Eu vinha... Não, a morte não. Mas eu vinha a Porto Alegre, morava em Canoas, Canoas para Porto Alegre, pegava um ônibus na época, ou tinha um trenzinho também, muito agradável, que carregava os estudantes, os que estudavam em Porto Alegre, e eu buscava na Praça da Alfândega um exemplar do jornal do Carlos Lacerda, Tribuna da Imprensa. E levava, e nós limos aquilo, mas que barbaridade, aquelas coisas que você sabe que quando você tem 19, 20 anos, que era o meu caso na época, você cultiva. Bom, mas aí aconteceu o suicídio, a morte do Getúlio, reações populares muito grandes, um grupo grande saiu pelas ruas de Canoas fazendo um quebra-quebra, de desgosto pela situação toda. Mas aquilo nos motivou, não pela morte do Getúlio, mas pela motivação política nos levou. Está na hora de nós fazermos um jornal que seja a expressão da nossa geração, e por isso o nome escolhido, Expressão. Pois é, mas o jornalismo em ti, já existia esta vontade de, esta definição, ou tu estavas te preparando para outras coisas? Não, é que o irmão Henrique nos instilou o veneno, entre aspas, da literatura. E a gente queria se expressar, se comunicar, escrever contos, poesias, romances, tudo que fosse possível. Mas evidentemente que isso nos aproximava, a comunicação social, digamos assim, nos aproximava do jornalismo, só que não tínhamos aonde praticá-lo. Então, por isso que nós resolvemos, eu digo nós, porque era um pequeno grupo, nós resolvemos criar esse jornal, Ivete, ao qual demos o nome de Expressão e cujo primeiro número circulou um mês após o suicídio do Getúlio Vargas. Em seguida tu vieste para Porto Alegre, né? Não, não foi bem em seguida. Nós tentamos manter esse jornal, mas sabe como é jornal do interior, de uma cidade que era desse tamanzinho na época, Canoas tinha, eu acho que não chegava a 20 mil habitantes, eu acho que não, parece que eram 15 mil nessa época. De qualquer maneira, nós fizemos todos os esforços possíveis e imagináveis, mas ele durou sete semanas exatas. E saiu um por semana? Um por semana, mas durou sete semanas. No final da sétima semana, esgotaram-se as fontes de recursos e cada um foi procurar uma solução em outro local. E como é que foi chegar na Calda Júnior? O que é que te colocou na Calda Júnior? Pois é, foi uma coisa que eu gosto de falar até contar, porque, apesar de que a pessoa não esteja mais entre nós, é uma gratidão que eu tenho que ter com ele. No tempo do ginásio, nesse ginásio La Salle, onde, como eu referi antes, o irmão Henrique era nosso professor, era meu colega de aula, um rapaz de Quaraí chamado Lineu Medina Martins. Ele depois seguiu a carreira diplomática. E ele escrevia na Revista do Globo. Ele tinha chegado na Revista do Globo. E ele, um belo dia, ao me ver naquela situação canoense lá de não ter emprego e o nosso sonhado jornal ter encerrado a circulação, ele disse, olha, eu não sabia que tu querias trabalhar em jornalismo. Eu digo, é tudo que eu quero, Linel. Eu digo, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho um grande amigo que colabora na Revista do Globo, eu conheço ele lá, e ele é o editor, minto, ele não disse editor, que na época não se usava esse termo. Ele é o chefe da sessão de esportes do Correio do Povo. Chama-se Cid Pinheiro Cabral. Eu digo, pá, o nome eu conheço, né? Um jovem que acompanhava esporte tinha que conhecer o Cid. Eu vou falar com ele. Aí falou com o Cid e o Cid me oportunizou o início de uma experiência no Correio do Povo. Só que a experiência, Ivete, era por uma semana. E ao cabo de uma semana, ele me levou naquelas famosas sacadas do edifício da Calda Júnior. Quem passa ali pela rua Calda Júnior, olha assim para cima, vai ver aquela sacada. Aquela sacada servia de escritório também. Onde os grandes assuntos eram decididos. Não tinha ninguém nos lados, então você podia falar o que queria. O Cid me levou ali no fim de uma semana, botou a mão no meu ombro e disse assim, é, não deu. Fiquei apavorado. Imagina, chegar de volta em Canoa e dizer para os meus amigos que o meu trombeteado emprego no Correio do Povo tinha durado uma semana. Impossível. Acho que eu me atiraria no Rio Gravataí, ali no caminho. Não chegava a Canoa de volta. Aí eu olhei para o Cid e tive um lance assim de coragem. Digo, seu Cid, porque a gente tratava ele de seu. Seu Cid, foi uma semana, não deu certo. Vamos fazer o seguinte, me dê mais uma semana. Aí ele olhou para mim e disse, está feito, uma semana. Daqui a uma semana então, se eu não falar nada, é porque deu certo e tu continua. Se eu te trouxer na sacada de novo, tu já sabe. Só não te atira daqui. Qual era a tua ligação com o esporte? Porque eles se puseram no esporte. Foi no esporte. Mas tu tinhas alguma ligação? Tu entendias alguma coisa? Não, é que existia a vaga no esporte. Sim, mas tu pôs trabalhar num setor que tu não conhecias, que tu não dominavas? E trabalhar numa coisa que eu não sabia fazer, que era jornalismo. Foi um peitaço, digamos assim. Mas é o que eu podia fazer. E a ideia do Linneu era me aproximar da área. Inclusive, e isso tanto é verdade, que depois ele me levou para colaborar com a revista do Globo. Quer dizer, o Linneu foi fundamental nessa minha história aí. E quando é que tu te livraste do esporte? Foi... Ou chegaste a gostar do esporte? Não, eu gostei e trabalhei bastante no esporte, mas eu passei para o setor de promoções. Isso foi em torno de 63, 64. Eu fui fazer... Fui trabalhar no setor cultural e fui ajudar no setor de promoções. Então, foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Inclusive, promovi um concurso de conjuntos musicais, que foi um grande sucesso. Que, evidentemente, o conjunto melódico Norberto Baldoff ganhou as duas primeiras edições. E aí, os chefes de promoção dos dois jornais, eu não vou citar o nome deles, me chamaram e disseram, olha, o Baldoff não pode entrar no próximo... Mas como que ele não vai entrar? Não, não pode, porque ele ganha todos. Aí, os outros conjuntos não vão querer entrar. Mas e como é que eu faço? Não, eles vão ser or concurso. Ivete, você acha que o Norberto, o Léo Veloso, o Raul Liba, lá, engoliram essa? Ficaram indignados. Mas o que eu ia fazer? Eu estava recebendo uma ordem. Bom, no terceiro ano, então, o Norberto Baldoff entrou, horror concurso. Foi aplaudidíssimo, homenageado, mas não concorreu com os outros. Ganhou o Renato. Renato e seu cesteto, aonde quem tocava saxofone era o Luiz Fernando Verício. É, o maior cesteto, como diz o Luiz Fernando, que tem umas 12 pessoas... Chegou o momento que ele tinha 12. Pois é, mas eu me lembro de ti, eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de ti, como crítico teatral. Vai se falar sobre isso daqui a pouco, no próximo segmento, está certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Walter Galvani, que neste momento está redigindo a sua autobiografia, ou seja, em casa, sozinho, conjugando verbos na primeira pessoa. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230-2835. Galvani, eu me lembro de ti como crítico de cinema. Crítico de cinema? De cinema, de teatro. É uma coisa que só existia em Porto Alegre ou Aldobino. E tu? Qual era a tua ligação com o teatro? O que tu conhecia de teatro? O que tu vivenciaste de teatro? Bom, quando eu deixei o esporte e comecei a ingressar em outros setores da atividade jornalística, eu comecei a me aproximar de coisas que, evidentemente, me agradavam. Até por causa das promoções, onde eu me aproximei da música, como já contei, da música popular, principalmente, executada aqui pelos conjuntos musicais de Porto Alegre. E me aproximei também da atividade cinematográfica, ingressando no Clube de Cinema de Porto Alegre, acompanhando o PF Gastal, que era nosso companheiro de redação. E, então, fui me chegando à área teatral por gosto. Uma coisa que eu sempre gostei e me interessei e comecei a estudar para valer. Nós tínhamos um colega lá chamado José Erasmo Nascentes, conhecido como capitão, doce de pessoa, que me acompanhou, inclusive, num curso rápido de teatro. Um grande diretor de teatro veio a Porto Alegre e deu um rápido curso aqui. E o capitão Erasmo, José Erasmo Nascentes, participou e eu fui também, junto com ele. Nós tivemos a ideia de... Então, comecei a me aprofundar no teatro, apesar de que eu tinha uma paixão antiga, eu vou dizer, sempre fazendo a minha reverência ao irmão Henrique Justo, porque eu gostava muito de Henrique Ibsen. Um dos primeiros livros que eu comprei foi Seis Dramas de Ibsen, se não me engano, da editora Globo, da Globo de Porto Alegre. E aquele livro que eu ainda tenho até hoje na minha biblioteca, contendo ali os textos do Ibsen, textos maravilhosos, e que eu li e reli várias vezes. Então, eu sentia a minha atração pela área de teatro, apesar de que nunca me aproximei do teatro como candidato ao ator, evidentemente. Mas me aproximei no sentido de divulgar a atividade que aqui se realizava, conquistando espaços na Folha da Tarde, principalmente, abrindo espaços para o pessoal que realizava teatro em Porto Alegre, que eu achava uma coisa maravilhosa, a maioria com sacrifícios pessoais, inclusive. E, graças a Deus, conheci a Ivete Brana Liz, não é certo? Ah, eu recebi uma crítica maravilhosa. A grande crítica da minha vida. E verdadeira. Pois é, Galvani. Eu fui absolutamente fiel ao que eu estava vendo. Eu fui crescendo nessa área, estudando, estudei bastante teatro, fui ao Rio, a São Paulo, entrevistei grandes autores teatrais e diretores teatrais, os grupos que vinham a Porto Alegre, eu procurava fazer cobertura também, para os poucos ir, vamos dizer, me aprofundando nessa arte maravilhosa do teatro. Como é que tu entendes, como jornalista, como pessoa que está em atividade, a falta de críticos teatrais hoje, aqui no Rio Grande do Sul? Bom, eu diria para fazer aquela piada que é uma fartura muito grande, porque farta tudo, né? Aqui no Rio Grande do Sul. É uma coisa incrível. Mas você sabe uma coisa que o jornalismo rio-grandense abandonou, e que eu acho uma lástima, é a cobertura posterior dos fatos. Porque hoje, alguns ainda mantêm, alguns veículos, eu estou me referindo principalmente aos veículos impressos, ainda mantêm a cobertura prévia dos acontecimentos. Mas no momento que a coisa aconteceu, morreu. Eles esquecem, não sai mais uma linha sobre aquilo. Então não pode sair crítica, porque a crítica tem que ser a consequência. Uma peça teatral vai ser encenada. Eu vou lá, assisto, vou para a redação e escrevo. Eu fiz isso durante muito tempo. E depois, quando eu assumia a chefia de redação da Folha da Tarde, eu fiz isso com os que me sucederam. Inclusive o Décio Presser, que foi meu estagiário, e que eu transformei em crítico teatral, graças ao interesse dele, à sua qualidade, à sua vocação, e ter se submetido a essa minha exigência. Ele saía do espetáculo no Teatro São Pedro, ou Leopoldina, na época, ou qualquer outro teatro, e ia para a redação, redigia um texto, uma primeira crítica, pelo menos, do que ele tinha assistido, para sair no dia seguinte. Pois é, mas mesmo o noticiário. Nós tínhamos na Folha uma coluna diária, e no começo era assinada pelo Fernando Peixoto, uma coluna diária de teatro. Chamava teatro. Hoje tem isso? Não, não tem mais. E isso, eu acho que é um mérito que vem ainda dos antecessores. Agora, na pesquisa que eu estou fazendo, nos jornais da Calda Júnior, por exemplo, eu tenho visto que, mesmo antes do Fernando Peixoto, já havia esta atividade, com outros nomes, que nós não alcançamos. Eu já alcancei com o Fernando Peixoto. Mas eu acho que o Fernando solidificou a importância e passou a manter esta assiduidade que você referiu, diária. Quem editava, quem era o chefe, digamos assim, do setor, nessa época era Matildo Zatarra. E ela abriu os espaços para o Fernando Peixoto. Bom, foi uma promoção para ti sair do Correio para a Folha? Promoção no sentido individual de projeção pessoal. Porque, como eu sou uma pessoa que se preocupa muito com isso, naturalmente, até porque o único tesouro que a gente pode acumular ao longo da vida é o seu trabalho, que não será dólares nem qualquer outro tipo de moeda, mas o nosso trabalho. E o resultado desse trabalho é a afirmação, a confirmação, a projeção da sua personalidade. Então, com isso, eu busquei sempre crescer, digamos assim, dentro da profissão. E se o Correio do Povo me oferecia a vantagem da tiragem muito maior e a circulação estadual, a Folha da Tarde me oferecia, em primeiro lugar, a resposta imediata, porque uma coisa que as pessoas hoje em dia não veem, o jornal Folha da Tarde era disputado aos tapas nas ruas de Porto Alegre, porque as pessoas queriam logo pegar na mão o seu isemplar do Vespertino, um jornal que circulava no mesmo dia, com as notícias daquele dia, da madrugada, da manhã e de tudo, no início da tarde. Então, as pessoas iam disputar o jornal e pegavam o jornal e levavam. E eu cansei de ver os jornaleiros se abastecerem na máquina da Calda Júnior, ali na Rua 7 de Setembro, na esquina da Calda Júnior, irem até a Praça da Alfândia e não conseguiam chegar na Borja de Medeiros. Já voltavam para buscar mais jornais, dependendo dos acontecimentos do dia. Então, como promoção pessoal, como projeção da minha atividade profissional, claro que foi uma vantagem que eu mantive até que a Folha da Tarde deixou de circular. Quando deixou de circular a Folha, tu ficaste fazendo o quê na época? Porque a gente ficou meio perdido na época, né? Pois é, eu até me pergunto, fazendo o quê? O que aconteceu contigo, é, quando morreu a Folha? Quando morreu a Folha, acho que eu morri junto, né? Eu morri um bocado naquilo ali, né? Foi uma coisa terrível, né? Aquilo. Em primeiro lugar, porque nós não esperávamos. Eu fui chamado para a reunião final. Nessa reunião final, tomaram parte Adail Borges Fortes da Silva, Antônio Carlos Ribeiro, em nome do Correio do Povo, Adil Borges Fortes da Silva, que era irmão do Adail e era da Folha da Tarde, Edmundo Soares, o Armindo Antônio Ranzolim, pela Rádio Guaíba, eu, mais o chefe da técnica da Rádio Guaíba, o doutor Homero Simon, talvez eu esteja me esquecendo de mais um ou dois, eu acho que o Osmar Meletti foi também, e o doutor Breno nos comunicou que a partir do dia seguinte, 16 de junho de 84, os jornais da Calda Junho pararam e iam de circular. Mais adiante, ele negociou, dois anos depois, os jornais voltaram, quer dizer, o Correio do Povo voltou. E naquele momento, ele só nos comunicou que os jornais iam deixar de circulação. Claro que a gente sabia que havia uma dificuldade financeira muito grande, mas sempre esperávamos que o doutor Breno Caldas conseguisse resolvê-la. Mas parece que naquele momento ele não conseguiu e ele nos comunicou que os jornais iam deixar de circular e eu bestamente perguntei, mas doutor Breno, até quando vai ser a suspensão da circulação? Ele olhou para mim, assim, como quem diz, mas que pergunta besta, né? Eu queria uma resposta, né? Tu querias o milagre. Eu queria um milagre. Mas ele disse, ah, vamos ver o que vai acontecer. E dentro desse vamos ver o que vai acontecer, nós, pessoalmente, nos socorremos com a ideia, nós vamos ser acudidos pela população. Bom, um jornal que tinha aquele sucesso, não é possível que morresse assim, mas morreu, né? Morreu. Como é que era a tua relação com o Breno Caldas? Muito boa, muito boa. Ele era, ele não era uma pessoa aberta que contava todas as coisas dele para todo mundo, não é? Mas ele tinha, assim, vamos dizer, com algumas pessoas que ele promoveu ao longo da vida dele, né? Ele tinha uma aproximação maior e coisa, e gostava de contar histórias que ocorreram com ele. Doutor Breno, o jornalismo para o senhor, às vezes a gente tem a impressão que foi um destino traçado, os astros, digamos, como disse hoje, ou foi uma opção que não chegou a ser uma opção de profissão, né? Não, não foi a opção, foi a imposição de circunstâncias, não é? Mas o senhor já estava muito bem encaixado. Mas, minha filha, eu nasci lá dentro, de modo que não era estranho para mim nada daquilo que acontecia lá dentro. E eu adorava vê-lo naquele gabinete com a coleção de uma enciclopédia espanhola chamada Espada Calpe, atrás dele, de vez em quando ele pegava um volume daqueles e folheava e achava uma coisa interessante. Você viu isso aqui e lia, né? Eu achava aquilo maravilhoso. Agora, uma semana antes desse episódio, não, não foi uma semana antes, foi um pouco antes. Eu acho que alguns meses antes desse episódio final, nós fizemos uma mudança na diagramação da Folha da Tarde. Toda a apresentação gráfica dela, por minha orientação. E o meu diagramador mudou e se inspirou nos primeiros exemplares da Folha da Tarde. Eu digo nos primeiros exemplares, ou seja, de 1936, que ela começou a circular no dia 27 de abril de 1936. Então, eu mostrei para o Dr. Breno, para ver se ele aprovava as mudanças. Ele aprovou, não é? Olhou, não, isso está bem, aquilo, não, não, precisa ser tanto, isso aqui está bem, aprovou, fez uma outra criticazinha. E eu saí vibrando com o novo projeto gráfico na mão. Abri a porta para sair do gabinete dele e ouvi ele dizer uma frase que me somou mais ou menos assim. Bom, então vai morrer. Eu digo, voltei, o que foi, Dr. Breno, que eu não ouvi direito? Não, eu estava dizendo que a Folha da Tarde vai morrer com a mesma cara que nasceu. Era uma antecipação do Estado-Geral de crise, claro que ele estava vivendo e sabia. Já tinha procurado socorro financeiro e não tinha conseguido desdobrar tudo, porque teve problemas, não é? E realmente, mais adiante, foi o desfecho. Como é que tu fizeste esse luto? Isso tudo pessoal, uma coisa... É, eu... Bom, no primeiro momento foi um choque terrível. Aí eu digo, bom, não adianta mais, eu vim aqui na empresa, então eu vou ver o que eu vou fazer. Alguns solucionaram até lá dentro da empresa, como o Edmundo Soares, que ainda ficou algum tempo como responsável pelas coisas da parte de jornalismo impresso, que não tinha onde sair, mas tinha contratos que tinham que ser liquidados e coisas assim. E o Edmundo, então, ficou ainda alguns meses lá por dentro. Eu não podia ficar lá, porque não tinha uma ocupação específica para mim. Eu digo, o que eu vou fazer? Então eu encaminhei, através de um conselho que me deu o senhor Adriano Soares, que era o diretor da administração, o meu processo de aposentadoria pelo INSS. Eu digo, bom, pelo menos um lado, não é grande coisa, mas eu vou garantir, mas preciso arrumar mais alguma coisa. E aí comecei a procurar uma oportunidade fora de lá, e foi então que o meu amigo, colega, grande e querido amigo, João Abel Pereira, me acenou com a Rádio Pampa. Então, durante algum tempo, eu fui apresentar um programa junto com ele na Rádio Pampa. Bom, aos poucos, tu fosse te ocupando muito mais das tuas pesquisas, dos teus livros, do que do jornalismo. Sim. E essa mudança para Guaíba, foi determinada por quê? Foi uma questão familiar, porque a minha esposa é filha de uma família que tinha uma propriedade muito boa em Guaíba, e aonde nós moramos hoje, e que tinha capacidade para abrigar todos os membros da família, digamos assim. É a família que, mais adiante, cresceu mais ainda, não é? Porque aí tivemos o nascimento de uma netinha maravilhosa, que hoje vive conosco, a mãe dela também. Então, nos alojamos lá. Hoje, então, moramos lá, digamos assim. E, com isso, Guaíba entrou na minha vida. Nos primeiros tempos, eu tinha alguma dificuldade nos deslocamentos, que tinha que vir de carro. Depois, eu comecei a resolver o problema de transporte com o transporte coletivo, porque eu descobri um ônibus muito bom, um ônibus expresso, que passa na esquina da minha casa. E te deixa onde aqui? E me deixa no centro de Porto Alegre. Bom, então, eu uso esse aí de vez em quando. Mas, desde 2012, eu tenho esta maravilha que se chama catamarã. Que, então, alguém me deixa ali na estação hidroviária de embarque, no centro de Guaíba, eu pego o catamarã, venho para Porto Alegre, trabalho, faço tudo o que eu tenho que fazer, retorno, e o catamarã disponibilizou um ônibus de integração que me deixa na esquina da minha casa. Então, o que eu tenho que fazer? Pego o catamarã para ir e voltar. E a tua mulher também é jornalista? Sim. E também está aposentada? Ela está aposentada também. Também está fazendo livros? Mas está trabalhando muito mais do que antes, porque ela está se encarregando, digamos assim, de várias coisas, e entre elas a condução dessa casa, que implica na minha presença, na presença da filha dela, e na presença da netinha, que, evidentemente, preenche todos os espaços, e é um presente maravilhoso. A minha vivência com o Walter ao longo de todos esses anos é de muita música, de muita poesia, e de muita literatura. Porque, além do jornal, ele escreve, e nós vivemos os personagens, vivemos os livros, e com os livros, e com o nosso caminhar, ao longo de todos esses anos, nós vamos nos aperfeiçoando, e aperfeiçoando os nossos sentimentos, um com o outro. Bom, uma pessoa que gosta de teatro, que gosta de cinema, que gosta de passear, etc., mas está morando lá em Guaíba, e depende do catamarã. Eu quero saber agora como é que está a tua vida, como é que tu estás povoando a tua vida, morando lá em Guaíba, e curtindo coisas em Porto Alegre ou não. Nós vamos falar sobre isso no próximo segmento, está certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com Walter Galvani, que está morando em Guaíba, mas que curte cinema, que dá oficinas aqui em Porto Alegre. Como é que está sendo a tua vida agora? Pois é, o catamarã me socorre, e quando não tem mais horário de catamarã, tomara que amplinho, né? Aí ainda tem os ônibus, que até o final da noite fazem esse percurso. Claro que, às vezes, a gente se aperta, tem que tomar um táxi, né? É caríssimo. É caríssimo. Porque aí, se você não veio de carro, tem esse problema. Quando a gente já sabe que vai ficar até mais tarde, bom, aí também pode se vir de carro. É que eu faço o possível para evitar o deslocamento pelas estradas. Tá, e tu tens evitado, por exemplo, deixa de ir ao cinema porque tem que voltar, porque tem horário para voltar, deixa de fazer alguma coisa em Porto Alegre que te daria prazer porque tu moras em Guaíba? Eu, de certa forma, reduzi um pouco a minha participação, assim, em atividades, digamos, de caráter social. Porque eu fui um grande frequentador de festas. Eu, no momento, realmente não tenho ido muita coisa a mais. Até por causa dessa distância e do problema que se cria disso aí, né? do fato de morar em Guaíba, que fica lá do outro lado do rio. Eu espero que, no futuro próximo, o catamarã resolva funcionar, inclusive, de noite e de madrugada. Porque, realmente, este é um dos problemas. É um dos problemas. Como é que eu vou fazer para voltar? Aí você tem que vir de carro. Se não vem, se a minha esposa não me acompanha, claro, tem que ficar um carro em Guaíba para ela usar. Isso implicou na necessidade de dois carros, claro. Mas só que tem a filha também, não é? Então, é complicado. Isso aí complicou um pouco, né? O fato de morar lá em Guaíba. Mas vale a pena? O silêncio, a tranquilidade? É, vale a pena. Não tem grades, né? E depois... Tem grades em Guaíba? Tem. Tem? Já? Tem. Mas ali, no lugar onde nós moramos, não necessitaria. Até porque nós moramos num local muito bom que fica no bairro chamado Florida, e a nossa casa fica na frente de um equipamento urbano lá que funciona o dia inteiro. Então, tem noite e dia. Então, tem segurança permanente. Mas o fato é que, como eu disse, a necessidade de vir e voltar, se casou com uma coisa que é uma das minhas... Vamos dizer que é das melhores coisas que eu faço na minha vida. Leitura. Tanto no catamarã, a viagem é menor, mas são 25 minutos, em geral, que dá o total da viagem. Portanto, 25 minutos para vir, 25 minutos para voltar. São 50 minutos. O ônibus leva mais tempo. Leva em torno de uma hora e 20, uma hora e 30, dependendo do trânsito. Se, por acaso, levanta a ponte, como aconteceu recentemente comigo, e que eu já vinha atrasado, aí são mais 24 minutos garantidos que se fica parado na estrada. Então, tem esse risco o ônibus. E a duração da viagem é maior. Mas me propicia mais tempo de leitura, Ivete. Eu sou um grande leitor. Eu sou um leitor abnegado, devotado. Eu leio uma média de um livro por semana. No mínimo. Às vezes, eu leio mais do que isso. O que você está lendo agora? Nesse ano de 2013, eu estou lendo mais do que isso. Até porque eu estou envolvido numa pesquisa que me obriga à leitura. Agora, eu estou lendo um livro do Manoelito Savariz sobre regionalismo, tradição e folclore. Ele é um grande entendido do assunto. É um cara maravilhoso. E o livro dele é utilíssimo. É o livro que eu tenho na mão. Mas um livro que você está usando como pesquisa, não é um livro que você possa ler no catamarã. Não, mas é uma tranquilidade no catamarã, com papel na mão e caneta e assinalando. Escute como é que é isso. Eu não risco os livros. Eu não risco. É do lado, claro. Eu escrevo numa folha de papel, onde tem o título, a editora, o ano, tudo bonitinho. E o número da página e o que está me chamando a atenção. Tu disseste que tens na tua biblioteca, até hoje, o livro do Ibsen, o primeiro livro que tu compraste. Quantos dos volumes estão na biblioteca? Olha, Ivete, eu já invadi a garagem. Eu acho que isso aí te dá uma ideia. E depois que chega na garagem, os livros são frequentados, visitados, ou vão estragando? São, mas o que eu tenho feito é o seguinte. Por exemplo, você falou em teatro, que é uma coisa que me emociona muito, e eu colecionei muitos livros de teatro até naquele período em que eu estava profissionalmente dedicado à cobertura teatral, inclusive me arriscando, digamos assim, a exercer a crítica teatral. Então, eu colecionei muitos e muitos textos e livros didáticos da área teatral, meus Stanislavski, um monte de coisa. Bom, eu dei toda essa coleção para um rapaz chamado José Renato Leão, que é diretor de teatro em Guaíba, que montou um grupo lá e que é um excelente profissional da área. Então, eu digo, eu vou ajudar o Renato, porque eu vou ficar com esses livros aqui na minha garagem ou no meu quarto, ou seja, lá onde for. Fiz uma coleção dos livros de teatro e dei para ele. Livros de jornalismo também, já fiz doação várias vezes e doei, inclusive, uma boa coleção para a Associação Rio Grande do Imprensa. Ótimo. Escute como é que surgiu a ideia da Nau Capitânia. Porque tu estivesse... De sair de Porto Alegre, inclusive, ficaste em Portugal, tu ficaste pesquisando, né? Morei praticamente em Portugal, durante quase um ano, voltei depois. No período que moramos em Lisboa, eu fui também à Espanha, Itália e França, para pesquisar nos arquivos que eu tinha que seguir para pesquisar os papéis referentes a esta viagem do Pedro Alves Cabral. É que nós estamos... Isso aí foi em 1998. Nós estávamos há dois anos dos 500 anos da descoberta oficial do Brasil. Então, para comemorar a descoberta oficial do Brasil, eu resolvi descobrir, eu descobrir quem era o nosso descobridor. Coisa que ninguém sabia. E te encantaste nele, né? Me encantei. Foi uma coisa maravilhosa. Me propiciou uma pesquisa maravilhosa. Fui para a cidade onde ele nasceu, a pequena Belmonte. Percorri todo Portugal. Frequentei os arquivos nacionais de Lisboa, chamada Torre do Tombo. Enfim, foi uma oportunidade fantástica que o livro me propiciou. Fizeste tudo isso por conta e risco ou tu tiveste algum tipo de financiamento? No momento em que eu anunciei o que eu ia fazer, eu recebi um apoio explícito do Correio do Povo, na época já em mãos da família Ribeiro, e que concordou em me remunerar, enquanto eu estivesse em Portugal pesquisando, com o mesmo valor que eu recebia na Rádio Guaíba, vezes 10. Opa! Em troca, evidente, de exemplares, mil exemplares do livro, quando o livro ficasse pronto. Acertei também com a editora Record, que foi quem se interessou imediatamente pela minha edição, por sugestão do José Antônio Severo, e a editora Record me antecipou um valor de direitos autorais, que depois entrou em prestação de contas. Felizmente, o livro foi um grande sucesso, só do ponto de vista de tiragem e circulação, e claro que então eu tive direitos autorais para me ressarcir. E finalmente recebi também um apoio da Assembleia Legislativa, em troca de mil exemplares também. Mas isso eu só recebi na volta do livro. Qual foi a tiragem, então? Como ele teve seis edições, não é, Ivete? Ele estourou, foi lá em cima. A tiragem inicial dele foi 10 mil exemplares. Ele foi vendido também em Portugal, não sei se foi editado. Foi editado também em Portugal pela editora Gradiva. Isso foi no ano seguinte já. E lá como é que ele foi recebido? Mais ou menos. Não teve metade do sucesso que teve no Brasil. Nem sombra. Porque o Pedro Alves Cabral é importante para nós, realmente. Agora, é importante para Cuba? Porque ele foi premiado em Cuba. Bom, mas aí outra coisa. O júri achou que o meu trabalho de pesquisa, redação e criação nesse livro, Nao Capitânia, o júri entendeu que era um trabalho valioso e por isso me escolheu e me premiou com o Casa delas Américas. Mas esse júri do Casa delas Américas é um júri internacional, inclusive com brasileiros participando. Galvani, eu estou vendo aqui um livro teu, Crônica, eu vou dar a palavra. É um livro técnico, um livro didático. É um didático, digamos assim. Didático, sobre crônica. Tu tem usado esse livro nas tuas oficinas. Onde é que tu está fazendo oficina atualmente? Eu vou fazer uma oficina agora na Feira do Livro de Guaíba. Eu vou fazer uma oficina na Feira do Livro de Porto Alegre. Oficina Relâmpago? Essas de Feira do Livro são de três dias. São de três dias. São deito, acho que tu consegue ensinar em três dias. Ensinar não se consegue, mas se consegue mexer com as pessoas. E uma coisa fundamental que me parece, até por isso eu uso esse título aí, o voo da palavra, é porque na primeira abordagem que eu fiz de crônica, a Valesca de Assis, a escritora Valesca de Assis, que aliás escreveu um texto para a contracapa desse livro, ela disse que era um achado, o que eu tinha encontrado, como metáfora do trabalho de criação em crônica. Que eu considero a coisa fundamental, claro que você precisa, você precisa ler, você precisa escrever para treinar. É a mesma coisa que um jogador de futebol que tem que pegar a bola depois do treino coletivo e ficar com ela brincando para aprimorar o seu controle sobre a bola. Então você tem que brincar com as palavras para se apossar do significado das palavras, saber usá-las quando necessário. Então eu considero que o trabalho de crônica é isso, primeiro leitura para você se forrar de conhecimento, enfim, alguma cultura, informação e tudo mais, você está em condições então de escrever uma crônica dando uma opinião sobre isso, sobre aquilo. O uso das palavras vai facilitar a sua expressão, mas aí falta uma coisa fundamental, o assunto. E o assunto é o voo da gaivota. A gaivota está lá em cima e ela está olhando o mar. E isso eu aprendi muito indo para a beira da praia em Santa Catarina, que na época eu frequentava muito, em Canasveiras principalmente. Então as gaivotas estão lá em cima. Daqui a pouquinho uma enxerga o peixe, enxerga o seu alimento, mergulha, pega o peixe no bico e aí vem o mais difícil, que é o que eu digo da crônica. Voar mais e mais sem deixá-lo cair. Então ela voava para um lugar sossegado, a gaivota, para poder deglutir o seu almoço. É isso que o cronista tem que fazer. Achou o assunto, sai com ele e vai trabalhar em cima dele. Cuidado para não deixar cair. Mas tem que andar feito a gaivota, com os olhos antenadíssimos para tudo. Tu anda pela vida pensando assuntos? Sim, senhora. Eu levanto de manhã cedo ouvindo rádio. Leio os jornais, leio revistas. O teu assunto está necessariamente no noticiário? Na notícia do dia? Na notícia de ontem? Ou pode estar numa imagem no som? Às vezes eu chego naquela situação que o Rubem Braga, grande cronista brasileiro, resgatou para todos nós que é o dia de não ter assunto. Então você escreve a crônica sobre não ter assunto. Ninguém chega aos pés dele. Ele escreveu uma maravilhosa sobre não ter assunto. Mas até isso pode lhe servir. Quando é impossível, sobre o que eu vou escrever? Porque às vezes, então, quem trabalha em jornalismo sabe, você selecionou um assunto e aquele assunto pode morrer. É um risco muito grande. Você tem que saber escolher por causa disso. Por exemplo, eu redijo as minhas crônicas quase sempre com antecedência. A minha crônica que vai aparecer no ABC domingo, cujo título já diz o dia de circulação, eu tenho que enviar para a redação do jornal lá em Novo Hamburgo na quinta-feira, no máximo na sexta-feira. Então, eu tenho que escolher antes, portanto. Aí passou a quinta, passou a sexta, passou o sábado, chegou o domingo, o leitor tem que pegar o jornal e ver, ah, que legal, é isso que eu gostaria de escrever, se eu escolhi bem o assunto. Porque se eu pifei, e muitas vezes pode acontecer, o cara diz, ah, mas isso aqui é uma coisa antiga. Por outro lado, quando tu reúnes crônicas num livro, tu tens a intenção da prateleira, ou seja, permanecer. o que é uma crônica que permanece? Bom, uma crônica que permanece pode ser de dois tipos, uma pelo assunto, pela forma dada ao assunto, e outra, pelo enfoque dado a determinado tema num certo momento. Esse aí, esse livro, que foi o primeiro que eu publiquei, eu dei o título de Brasil por Linhas Tortas, porque eu achava, eu entendia que os brasileiros tinham que aproveitar, principalmente o governo brasileiro, aproveitar um momento que o Brasil estava sendo alvo de muitas críticas, muitas delas absolutamente com fundamento, mas o Brasil estava sendo tão promovido, estava levando tanto pau, digamos assim, que era hora de aproveitar isso para se promover. Então, por isso que eu escrevi. O Brasil, por Linhas Tortas, mas é o Brasil. Eu estou vendo aqui, Galvani, nós estamos chegando no final do nosso tempo, mas eu não posso, não resisto. Walter Galvani com V, quando Walter Galvani é com W, os outros livros todos. Pois é. Por que aconteceu isso? Tivemos um chefe de redação, uma pessoa maravilhosa, que era absolutamente inflexível com relação ao que ele entendia como língua portuguesa, hoje completamente alterado, inclusive, pelos novos acordos. Mas na época, pelo acordo que vigia, não existia mais na língua portuguesa, W, Y, K. Não existiam mais. Então, o que ele fazia? Aportuguesava todos os nomes. E como ele aportuguesava os nomes, ele traduzia o nome que estava com W, ele botava com V. Quem estava com Y, ele botava com I. E assim por diante. E essa pessoa, que era uma pessoa maravilhosa, como eu disse, foi chefe de redação da Folha da Tarde, chamava-se Manuela, Amorim de Albuquerque, pessoa fantástica, mas tinha esse veso. E ele apenas me disse, olha aqui, ou é com V ou não sai na Folha da Tarde. Bom, aí eu sacrifiquei o meu W, eu acho mais bonito, mais gordinho, assim, com W. Pois é, mas o interessante é que tu aceitaste a restrição quando fizeste o livro. Se eu não aceitasse, não saía. Mas o livro não tem nada a ver. Mas o livro, esse livro, como era de crônicas publicadas especialmente na Folha da Tarde, ele refletia o trabalho feito na Folha da Tarde. Eu não quis mudar para o W até, porque era editora sulina, a editora sulina não se submetia a essas regras. Galvânia, a gente está realmente chegando ao final do tempo. É uma pena. Mas eu quero saber uma coisa, que verbos tem prioridade na tua vida? Tu estás percorrendo toda a tua história. Que verbos tu prioriza na primeira pessoa do singular? Eu acho que é amar. Ótimo. Me incluas? Claro, né? Como era o título da crônica aquela sobre teatro, Ivete? Não, era a crônica, era a crítica. Sim, a crítica. Ivete, para analisar dois pontos, uma estrela é uma estrela é uma estrela. Confirmo isso. Morri com isso. Pela vida afora. Obrigada, querido. Subscrevo hoje. Obrigada por estarem aqui conosco contando um pouco da tua história para os telespectadores da TV Educativa. Um beijo a vocês também, muito obrigado e na próxima semana estaremos aqui conjugando verbos na primeira pessoa.